Olá, senhoras! Bem-vindas ao canal das 8 às 18. Eu sou a Cintia Malheiro e hoje eu vou compartilhar dicas para você otimizar o seu espaço no guarda-roupas, principalmente com essas roupas assim, essas blusas de lã que são mais grossas, agora que está no inverno, friozinho chegando, né? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Está vendo que as roupas de lãs aqui, elas estão empilhadas? Então assim, ela fica torta, não fica um visual harmônico. Eu não faço isso, mas assim, geralmente maridos, né? Eles querem a última, aí eles fazem isso aqui, ó. E aí fica assim. O armário, né? É ruim de tirar, porque parece que dá trabalho. Dá trabalho fazer isso? Não dá trabalho, mas nem sempre a pessoa tem paciência. Aí na hora de colocar, ó, põe em cima e fica... Às vezes a pessoa não sabe dobrar igual, fica uma bagunça. Então eu vou dar dica para você otimizar, deixar muito mais prático e ainda ganhar espaço para comprar a blusinha nova. Porque aqui, ó, deixa eu arrumar aqui onde eu tinha tirado, ó, peraí. Porque se vocês observarem, vamos supor, se eu comprar aqui uma blusinha nova, vai ficar horrível colocar aqui nessa pilha, né? Porque a pilha, chega um momento que ela começa a ficar assim, ó, ela vai caindo com o peso de tanta blusinha que tem. Então eu tenho a solução para os seus problemas e para você realmente ganhar espaço. Qual a solução? colmeias. Sim, antigamente, bem antigamente, né? A gente só tinha opção de colmeia para colocar peças íntimas ou meias, né? E graças a Deus a modernidade trouxe para a gente outros tamanhos de colmeia, inclusive para essas blusas mais grossas, tá? Aqui eu tenho dois tamanhos. Eu tenho três. Eu vou deixar links aqui para vocês, tá? Para quem quiser comprar as medidas das colmeias, todas as informações certinhas. Mas essas daqui, elas já são boas para as blusas que são... caiu. Que são de lã, mas ainda são um pouquinho mais finas. E eu tenho essas maiores aqui, ó, que são para as blusas realmente mais grossas. Ela é um pouquinho maior, mais larga o nicho também aqui. Também vou deixar as medidas para vocês aqui embaixo e o link de compra, tá? Essa minha aqui, na verdade, não vai ser exatamente, porque essa minha aqui acabou, a loja não tem mais, mas eu tirei as medidas, vi uma bem similar no site e a medida é exatamente igual. Então vai dar certo também para as blusas mais grossas que você tiver aí na sua casa. Eu abri as blusinhas aqui só para mostrar para vocês, assim, que ela é de lãzinha, mas ainda ela é fina e vou mostrar para vocês como que eu dobro, tá? As dobras eu acho que não tem muita novidade para mostrar, mas eu faço assim, mas só para mostrar para vocês como é que cabe nas colmeias, tá? Porque as colmeias são bem espaçosas. Dobro aqui, coloco a manguinha aqui, igual dobra de loja, sabe? Faço assim e aí faço aquela dobra que é como elas estavam guardadas aqui no meu armário, né? Elas estavam assim. Então para colocar aqui na colmeia, né? Essa aqui é um pouco menor, eu ainda dobro mais uma vez aqui ao meio, então ela vai ficar um quadradinho e... Opa, tinha um cabelo aqui. E daí eu coloco aqui já na colmeia. Eu vou colocar no segundo porque o meu toque de organização gosta de colocar as coisas por cores, então essa aqui era um cremezinho, essa aqui que é branquinha, eu faço a mesma coisa, faço um quadradinho, então a branquinha eu vou colocar em primeiro, que aí fica numa sequência de cores que me transmite paz, porque a organização, o principal segredo da organização é também você ter uma harmonia, né? De cores e tudo mais, porque isso faz diferença na organização final. Às vezes você pode não ter as colmeias, não pode comprar as colmeias agora, não tem problema, mas mesmo que você guarde empilhada, você guardar numa sequência de cores, com certeza isso já vai fazer uma grande diferença no seu armário, tá? Então se você ainda não tá podendo comprar colmeia, ainda, né? Tá? Não é uma prioridade pra você isso, você pode só mudar o seu guarda-roupa por cor, que você vai ver que a poluição visual já muda bastante. Então, ó, aqui eu já coloquei todas as blusinhas brantinhas, né? Gente, ó, prontinho! Todas as blusinhas que estavam ali, ó, na primeira parte do armário, deixa eu mostrar ali pra vocês, ó, na primeira prateleira, ainda faltam aquelas mais grossas, né? Mas ali as de baixo já estão todas aqui nas colmeias e, como eu falei pra vocês, eu tinha me espaço porque, ó, nessa colmeia aqui ainda sobrou espaço pra mais duas blusinhas, se eu quisesse comprar. Nessa outra aqui também, ó, sobrou mais dois nichos, então quatro blusinhas e nessa daqui sobrou mais uma, duas, três, quatro, cinco, opa, uma, duas, três, quatro, cinco! Então eu poderia ainda aqui ter mais nove blusinhas que não teria problema de espaço. Olha só a diferença, eu deixei a prateleira de cima ainda com as blusas pra você ver como fica muito mais harmônico a organização, né? E aqui você consegue visualizar também todas as blusinhas, é só puxar como se fosse uma gavetinha e tirar aqui a que você quer usar, né? Então já dá um outro visual totalmente diferente. Tcharam! Olha as grossas aqui também, gente. Aqui ainda sobrou tudo isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços aqui ainda pra colocar mais blusas de lã. Mentira, oito não, sete, tá? Porque eu esqueci de guardar essa daqui. E ó, ela é bem grossa, eu tenho que dobrar assim, ó. Aí ela fica um tantinho assim, ó. Eu vou colocar nesse primeiro que eu tinha esquecido. E mesmo assim, ó, ela cabe. Aqui fica um espaço menorzinho, mas aqui você, por exemplo, pode colocar uma blusa mais fina, né? Eu posso pôr essa verde aqui, deixa eu pôr essa verde aqui primeiro, que vai dar. Essa verde vem pra cá ainda. e a azul. E pronto! E as blusas ficam assim, ó, certinhas, estruturadinhas e a gente ganha espaço. Gente, olha a diferença! Vou deixar o antes aí na tela pra vocês compararem como realmente muda. Eu acho que fica muito mais harmônico, não fica com aquela sensação de um monte de blusa empilhada, né? Então, facilita super. Essa blusa aqui, ó, como eu tinha essas duas colmeias maiores, essa blusa aqui é tipo uma vest-leg. Então, essa aqui, ela é bem comprida, tá? Ela vem até aqui. Não repara na meia, gente. Ela vem até aqui, assim. Então, ela realmente é muito grossa. Então, ela não coube aqui na colmeia. Mas, como sobrou esse espacinho, ó, aqui se eu quiser comprar uma outra vest-leg, eu coloco em cima e ainda assim vai ficar harmônico. Mas dá uma boa diferença, gente. Colmeias salvam a vida em qualquer tipo de organização. E aí, gente, me comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa organização. Me comenta também se você já fazia assim ou se realmente nunca tinha passado na sua cabeça usar essas colmeias maiores para organizar as roupas de lã, essas roupas mais grossas, né? Porque, realmente, a gente fica muito melhor, cabe mais peças pra gente fazer economia geral, né? Comprar blusinha nova. E é isso. Inclusive, no próximo vídeo, eu acho que eu vou gravar pra vocês como também utilizar esse tipo de colmeia pra organização de itens de mesa aposta. principalmente pras roupas de mesa aposta. Jogo americano, guardanapos e tudo mais. Querem esse tipo de vídeo aqui, ó? Comenta aqui embaixo que se vocês pedirem muito, no próximo eu vou dar dicas de organizar as peças de mesa aposta também com colmeias, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E se você não me segue lá no Instagram, me acompanha por lá também, que é arroba das 8 às 18. e eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!